Sul da nega Um, dois, três Não dá Não mais eu penso, mas eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Do louco de saudade eu só queria mudar E te ama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que isso vai passar Mais um quê? E mais eu Já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu Por que você não larga tudo e corre pra mim? Pois dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance, eu quero te Bora, bora! E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Eita, é Fabrício Lina, menina Só começando Galera, pode chegar mais Vem curtir o pó rosa Não dá Quanto mais eu quero, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ficar Tô louco Tô louco de saudade Eu só queria Te amar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Primeiro pra você Nunca vou te ganar É só uma fase ruim, eu sei que isso vai passar Só no swing Mas eu já fiquei Não consigo viver sem você Ao fim da minha vida Eu quero querer Tá precisando tanto ter o seu E por que Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem ter mais uma chance, eu quero te provar E o que? Dizer Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Levarão Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Aonde? Até o fim do mundo O nome dele é JK Produções É o rei da Zumba Gravando tudo E a gente fez amor Chama, 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 chama A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me vai voltar atrás E o que? É seguir perfume no corpo E o sorriso E deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu falava E a gente fez amor Era fraterna Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Aonde? Era fraterna Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Este perfume no corpo E o sorriso E me deixou louco Com a desanilha pra morrer Como é que eu falava Tá só começando Pobre subira no carnê A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final No sonhão No sonhão Assim ó Enche perfume no corpo E o sorriso Que me deixou louco Com a intenção de provocar Como é que eu falava E a gente fez amor Era fraterna Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era fraterna Quem disse que eu Tome forró Como se fosse o último pedido Este perfume no corpo E o sorriso Que me deixou louco Com a intenção de provocar Como é que eu falava E o sorriso Chama, chama, chama Chama no piseiro E o sorriso Eita porrozão Pobre suíra Ele tá de volta Depois de cinquenta anos Tá de volta Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom E o sorriso Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu me peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Vem Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que hoje não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom no ver que tá Meu coração não é machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Um aluzão pro Bar das Primas em... Extrema Bar das Primas em Extrema, viu? Tamo junto! Aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Você é Fabrício Lira, menino Tem que respeitar Eita porrazão gostoso É a galera do Carneiro é show Eita, é bom demais A galera pode entrar Pode entrar, pode chegar mais Tá só começando Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É bom demais É bom demais Amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo Acabando com minha vida É o barra, sua prima E a galera que tá aí fora pode entrar Que tá só começando Imprevisível, imprevisível Essa é boa Essa é pro levar não É eleita se o banco de trás virar Se já repeti por várias vezes Esse sonho que Daqui pra as quatro da noite A janela vai tremer na rua toda E desculpe minha lombra E foda-se a insonha Mas quem dorme sonha E vive real E eu elevo o nível E não imprevisível E desculpe minha lombra E foda-se a insonha Mas quem dorme sonha E vive real E eu elevo o nível Tá só começando É eleita se o banco de trás virar Se já repeti por várias vezes Esse sonho Daqui pra as quatro da noite A janela vai tremer na rua toda E desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois quem dorme sonha Que vive real E eu elevo o nível E não imprevisível E desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois quem dorme sonha Que vive real E eu elevo o nível Baixa, baixa, baixa E desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível e no imprevisível E desculpe minha lombra, eu vou dançar e sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive no som dos pônexos Praga Dias não pegar em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir, eu tô sem tempo de sofrer Ninguém morre de amor, avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando um virotei Isso que eu ia sofrer É solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependo bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora E o quê? Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependo bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora Praga Dias não pegar em mim, tô com motivo pra beber E aí, leva não, e aí, leva não Muita saúde, tá bom? Eu tô sem tempo de sofrer E o quê? Ninguém morre de amor, avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando um virotei Isso que eu ia sofrer Mas solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependo bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Mas solteiro não chora, solteiro comemora Solteiro comemora Se arrependo bebê, solteiro comemora Oh, bebê Chama no piseiro Eita, papada de piseiro é bom demais E a pegada é diferente Pediu, na pará, parou Essa é boa! Ei, para de se enganar Para de se machucar A quebra do cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E vem botar aqui pro seu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem botar aqui pro seu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que de se enganar? Jama, 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 jama Paredão, ciclo, patos Passivo, Alex Alves Chama, jama, jama O som dos paredões E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Pode admitir Tá com saudade Não sei restinho, né meu filho Saudade do meu beijo Não pega a senhora E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse nevado nele E vem botar aqui pro seu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo o jair sul E vem botar aqui pro seu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que de se enganar? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que? Bom demais Eu sei que você fala por aí Que não Mas juro que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um Assim uma distração E o meu corpo Era sua diversão E nós combinado Era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama mal montada Da roupa bem na casa Cheiro de amor no mar Cheiro de amor Bora, Mauri Bora, Mauri Tenta na lugar Já vi que tava errado Olha que tá desisto Bota aí, brilho, bota A outra cama me encontrar Então bebe, vem me Eu sei que você fala por aí Que não Mas juro que é de pedra O seu coração E mais na madrugada Vem me procurar Eu era só um Assim uma distração E o meu corpo Era sua diversão E o nosso combinado Era não ligar Olha que tá sentindo falta Olha na cama mal rotada Na roupa bem na sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Já que viu que tava errada Já que tá desesperada Tá louca pra vir encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem Um sim menor, um sim menor Chegando mais Atende aí, amor Fala alguma coisa Antes que eu deveria ter Ao menos um alô Loco o vazio na mão Também tá querendo dizer Estou morrendo de saudade De você Isso é hora de o servo Ou fechar o bar da esquina E o que me resta agora É dar virose no posto de gasolina Mas a verdade O meu problema é tentar te esquecer Me afogar dentro do copo de uísque As marcas Por sua causa eu voltei a beber Atira gosto do seu beijo Eu vou comendo água Atende aí, amor Fala alguma coisa Antes que eu deveria ter Ao menos um alô Loco o vazio na mão Também tá querendo dizer Atende aí, amor Fala alguma coisa Antes que eu deveria ter Ao menos um alô Loco o vazio na mão Também tá querendo Estou morrendo de saudade E vou usar Isso é hora de o servo Ou fechar o bar da esquina Ô seu João Fecha esse bar não E o que me resta agora É dar virose no posto de gasolina Mas a verdade O meu problema é tentar te esquecer Me afogar dentro do copo de uísque As marcas Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo Eu vou comendo água Atende aí, amor Atende, amor Fala alguma coisa Antes que eu deveria ter Ao menos um alô Loco o vazio na mão Também tá querendo dizer Atende aí, amor Atende Fala alguma coisa Antes que eu deveria ter Ao menos um alô Mas o vazio na mão Também tá querendo Estou morrendo de saudade De você Vai! É bom demais! A senhora Quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do seu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem Da minha memória Que só agora Eu caí na real E não quer mais voltar Não tem o que lembrar Isso só alimenta Uma sabade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem pra onde ir Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque me deu valor A todo o seu amor E hoje chora Com essa saudade Que já não me deixe em paz Não vai um pro outro igual Não É tão especial Porque tudo que eu tenho E eu tenho uma chance É mais Para voltar Talvez Eita piseiro É gostoso De novo a senhora Quando acordo Lembro do seu rosto E do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem Da minha memória Que só agora Eu caí na real E não quer mais voltar Não tem o que lembrar Isso só alimenta Uma sabade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais onda aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor A todo o seu amor E hoje chora Com essa saudade Que já não me deixe em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Eita pô, rosa Chama ou não pisei Valeu Bora rir, velho Segundo Já tem uma semana Que eu tô lento de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De ver E beijar a sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Com você E o que? Então já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei É bom demais Eita galera O Carneiro é show Bora riva Já tem uma semana Que eu tô lento de você E de olhar os meus stories Sinto vontade Zero curtida Zero vontade De te ver E beijar a sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Com você E o que? Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recaire É tu é Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não Baixinho 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 Eu já te superei Eu já te superei E o que? Certeza eu Tá ficando bonito o negócio Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já Certeza Daqui a pouco tem Júlio Viana Gustavo Cedes Cajueiro dos coxinha Gustavo Cedes Cadê o homem Cadê o homem Cadê o homem Chegando o mar Eu tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei em casa E chovava o bebê Eu sonhei tanto beijo Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho Do trabalho Eu acabei Largando E os boletos Nesse te enxergar Minha luz tá pra apagar Sabe o fundo do poço Eu tô lá E se eu virar Craco Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu deva tudo E se eu virar Mambaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com fechaça Se eu virar Craco Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu deva tudo Se eu virar Mambaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo Tomar Com fechaça Se o vício Não matar Saudade Maga Eu tô mal Tô mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa E chovão Pra beber Que eu sonhei Tô mal Nem levanto Nem pra tomar banho Trabalho Eu acabei Largando E os boletos Insiste em chegar Minha luz dá pra apagar Sabe o fundo do poço Eu Vai Se eu virar Craco Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu deva tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo Tomar Com fechaça Se eu virar Braco Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu beba tudo Se eu virar Manguaça Eu vou fumar Esse seu coração De gelo Tomar Com fechaça Se o vício Não vai dar Saudade Mata É bom demais Só o vício Lira Tá só começando Menino O nosso desapegado A gente conversa Sem usar palavras Briga Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado Faz loucura Como amante Pega onde estou Com quem é Nós aí É muito casal Que gira Que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado Muito casal Que gira Que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente conversa Como namorado E faz loucura Como amante O nosso jeito de amar Do quê? É muito casal Que gira Que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Que gira Que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado Ai Tá ficando bom Chegando mais Como é? Como é? Como é? Hora das fontes Fala Seria covardia Ir embora Sem dizer O que? Existe tantas páginas Dessa história Pra escrever Não venha inventar um pinto Fala Fala Depois de tanto tempo Juntos Você vai deixar No ar Será que pensa Que agindo assim O amor irá Voltar Há tanto Ainda Pra mim Tudo é nada Sem você Nossa amor Não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo Que me prometeu Há dez anos Atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Que você É capaz De mim Bora, Quitéria! Nossa amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer lembrar De tudo Que me prometeu Há dez Anos Atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De mim Fala Seria covardia Ir embora Sem dizer Por que Existem tantas páginas Dessa história Pra escrever Vem A inventar O que Fala Depois de tanto Tempo Juntos Você vai Deixar No ar Será que Pensa Que agindo Assim Amor Amor Irá Mudar Há tanto Ainda Pra ver Tudo é Na Nas Envolvendo Nossa amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer lembrar De tudo Que me prometeu Há dez Anos Atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De mim Nossa amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer lembrar De tudo Que me prometeu Há dez Há dez Há vinte Trinta anos Tô pagando Pra ver Se você É capaz De mim Que te guiar Mais um Mais um Mais um Eita saiu A se apaixonar Alô das fontes Se você Não me disser A verdade Não Viu Como Me ajudar A metade Se tem O Levadão Vê o lugar Se você Quer Colocar Te deixo Livre Pra Vida Eita a caixinha Não Vomito Te esperar Oração Vai Cicatrizar E uma Hora Eu sei Que vou Te esquecer Será A medo De me Machucar Já tenho Meu perdão Tá esperando Só quero que você Seja feliz Com você Em mim E quando Dessa tarde Vou dormir Com você Em mim E quando Perceber Que eu não tô E que não vai Achar o novo Amor Mendo E eu Vim Com Ou Sem Mim Se tem Outro Se Ter Se você Quer Colocar Te deixo Livre Pra Livre Pra Viver Não Prometo Te esperar Coração Vai Cicatrizar E uma Hora Eu sei Que vou Te esquecer Vai Ser A medo De Me Machucar Já Tenho Meu perdão Quero ver Baixinho 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 Quero ver Se a galera Sabe Que eu tô Assim Só quero Que Vai Guilherme Vai E quando Dessa Darde Vou dormir Com Ou Sem E quando Perceber Que eu não tô E que não vai Achar o novo Amor Parece Capacuções Para Carina Com Ou Sem Me Com Ou Sem Me Com Ou Sem Me Quando Você Sume Assim Queria Me pensar Que vai Voltar Prefiro Encarar Que seja O fim Enquanto Isso Morro De Saudade Que não fosse Como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só não falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Queria te olhar nos olhos sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto meus olhos e palavras não são mais meus Bora bebê, bora bebê Eu Preciso dizer Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou eu vou embora Quando vai embora E não volte mais E não volte mais Não volte mais E preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Quando vai embora E não volte mais E não volte mais Queria te olhar nos olhos sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto meus olhos e palavras não são mais meus E vem bebê Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Quando vai embora E não volte mais E não volte mais E prefiro dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou eu vou embora E não volte mais Não volte mais, não volte mais Me leva a sério Então vai embora E não volte mais Tá roubando o coletado Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer E tá no gato que eu quero Aqui vou tá pensado Quero ver você Vem lá na vó dentro do meu colchão Mas pra você ver E pode pra você Hoje quero você E vem ver se sai E do meu jeito Que é um amarro de papo Eu jogo o rabo Se é coisa de palma 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 Eu jogo o rabo Eu jogo o rabo Se é coisa de palma Se é coisa de palma Olha o piseiro Vai, vai, vai Tome que palma Tome que palma Tome piseiro E tá roubando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer E pra ligar O que eu quero Aqui vou tá pensado Quero ver você Vem lá na vó dentro do meu colchão Basta nós se vem Pode ser assim Hoje quero você E vem, vai E do meu jeito Que é um amarro Vira, miserável Vai Eject Se é coisa de palma E de palma Eu jogo o rabo De palma Eu jogo E sequência de palma Toma, sai de palma E de palma Eu jogo o rabo De palma Eu jogo E sequência de palma Toma, sai de palma E sequência de palma Eu jogo o rabo De palma Eu jogo Se é coisa de palma Toma, sai de palma Vai, vai Palme que talme, talme que talme, talme só mil vezes Não vale não, não vale não Vai! Palme xulim, segura! Escutu, tutu, tutu, escuto que tem que ir Vai! A vaquejada começou e o paredão tocando As pipa tudo me olhando, quero dormir como está o celular Está na mão, o copo está na boca E o vaqueiro capa louca pra saber que rasgar O dragante não me importa, a gente chama na canhá Puxa o rabo, a mão me bate e adivinha quem ganhou O novinho me escute, sai na cu desse empresário E vamos ali fazer a boca Bota louco vai, e bota louco vai E a quica de rebolado no galó Bota logo vai, e bota logo vai E vai quicando Puxa FM vai, e bota logo vai E bota logo vai E vai quicando, rebolando no galó E bota logo vai, e bota logo vai E vai quicando, rebolando no galó É só isso que vai mal their ass Doesn't hit Tom, 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 Tom A vaquejada começou e o paredão tocando A filha tudo me olhando, querendo me conto O celular está na mão E me dá a boca e o vaqueiro, capa louca pra saber O touro é grande, não importa, a gente chama Na canhada, puxa o rabo, a mão, importa e alivinha O Tavinho me escute, sai louco desse empresário E vou mariposeira, vou E volta louco, vai, e volta louco, vai E vai que cabe rebolando no calor E volta louco, vai, e volta louco, vai E vai que cabe rebolando E volta louco, vai, e volta louco, vai E no galope do papai, volta louco, vai E volta louco, vai, e vai que cabe rebolando no galope do papai Vai, tome que tome, tome que tome, tome pressão Eita menino Jana Juninho Aí eu tive que aceitar Fim de tudo pra salvar Vai, ó, ó, ó Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E se nada agora é você na minha vida Você mudou, tão de repente Deixou de lado, esfriou o ardo da gente E você mudou e foi pra pior E desse eu te dar uma assistência Acabou ficando só o que? Eu disse eu, te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que aceitar Pedir tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brinca Você pediu pra terminar Segura! Segura, segura, vai! Sucesso do River! E olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E se nada agora é você na minha vida Você não faz falta Você mudou Tão de repente Bora, Rogério, viu? Errou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou E foi pra pior E desse eu te dar uma assistência E acabou Bora, 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 vai! Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que aceitar Pedir tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Chão, chão, vai! Um, dois, três, vem! Arru! Coisa linda, chão, nós é a Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Eu quero fazer amor Fazer amor Coisa linda, chão, nós é a Samara Deixa eu bater na sua cara Deixa eu bater safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Sorriso ardente Olha de serpente A Samara atrás Ela não quer mais A Samara atrás Sorriso ardente Sorriso ardente Olha de serpente A Samara atrás Ela não quer mais A Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por quê? Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Oh Samara, por que você me trai? Por que eu... Essa é pra todas as Samara? Essa é pra todas as Samara Coisa linda, chamamos É a Samara Oh Samara, deixa eu bater na sua cara Eu não vai não Vou sim E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Charmosa É Samara Samara, tu vai deixar eu bater na sua cara Vai Samara Eu não vai não Eu não vai não Vou sim E fazer amor Fazer amor Fazer amor Sorriso ardente Olha de serpente Bora Chaguinha, Chaguinha E Henrique, Matheus e Natan Bora Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Eu sou igual O C menor, C menor, Mi menor, Mi menor Olha na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara Do papai, na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara Do papai, daí eu fico todo Daí eu fico todo Começa a tomar meta, aí eu leva a dar uma ru de asa de mulher Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara do papai Na casa da Quitéria putaria Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara do papai Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara do papai Daí eu fico todo Começa a tomar meta, a toinha tá rude A tá rude a dar uma ru de mulher Tem hora que eu tô com o Donatinho e desprego na cara, na cara do papai Pego o Donatinho e desprego na cara, na cara do papai Daí eu fico todo Começa a tomar meta Eu levo a dar uma ru de alho de mulher Tem hora que eu tô por baixo Tem hora que eu tô por cima Daí eu levo a dar uma ru de alho de menina Daí eu fico todo Começa a tomar meta Daí meus amigos a ru de alho de mulher Tem hora que eu tô por cima Tem hora que eu tô por cima Daí o meu amigo Tem hora que eu tô com o Donatinho e desprego na cara Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Olha você É a força do imã e eu sou mental Você dançando altera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confunde o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido de voz e não arrepiar Quando lembrar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra minha boca Seus lugares favoritos Fizeram assim ó Passi, tô passi, tô bem devagarinho Vou te pegar de pouco, vou te pegar Quando você me beija e começa a beleza Eu sei que é malícia com delicadeza Passi, tô passi, tô olha aqui bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho, pouquinho E você é moldura Vou te pegar de cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Passi Eita, é bom demais É bom demais É bom demais Ô bebê, não faz isso não Pediu pra parar Parou Ei Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu varedão Bora, prendo o viseiro Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu varedão Convidar a toinha Pra quicar o varedão E preste atenção novinha No que eu vou dizer E preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, 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 quica Quica o bumbum no chão E quica, quica, quica Com a mão no varedão E quica, quica, quica Quica o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no varedão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu varedão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra quicar o rabetão E preste atenção, novinha nunca vou dizer E preste atenção, novinha nunca vou falar Quica, 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 quica o mulichão E quica, 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 quica o levadão E quica, 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 quica o mulichão Quica, 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 quica Chegou o fim de semana, eu vou ligar pro levadão Pra convidar novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu barilão Convidar as novinha pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 um bônus E quica, 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 calma, mano, varedão E quica, 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 um bônus Mais um, mais um, mais um, mais um E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Pobre Silvira chegou Pobre Silvira chegou Pobre Silvira chegou Ele do piseiro chegou Pobre Silvira chegou Entre o piseiro chegou Entre o piseiro chegou Entre o piseiro chegou Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como um você Não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como um você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Que ele liga parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dou uma chupadinha em você Ah senhora Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Não vai saber nunca Não, minha filha Vai! Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como um você Tipo, acha aí ó Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dou uma chupadinha em você Eu vou mandar você embora Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, assim ó Olha que eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o João Levanta Olha que meu forró Eu vou tocar E doce, 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 doce Olha que eu vou tocar O meu forró Pra você dançar o João Levanta Olha que meu forró Vou tocar E doce, 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 doce Olha que eu vou tocar O meu forró O levadão Filma, filma E doce, 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 doce Sem parar E quando eu toco Esse meu forró A gatinha dança a rocha menor E vem pra cá Não fica aí parado E doce, doce, doce Que o meu chão é swing Quem já curtiu Esse bagadão Que ficou na memória Não vai sair E no swing, na entara Não tem claro, não solta a voz E quem quiser curtir Venha dançar assim ó Eu vou tocar O meu forró Pra você dançar o João Levanta Olha que meu Eu vou tocar E doce, 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 doce Sem parar Olha que eu vou tocar Olha que eu vou tocar Olha o meu forró O meu forró Pra dançar o nome E meu forró Eu vou tocar Puxa o fôlego da rir Pediu pra parar Parou Eita, é bom demais Forró das Antigas, né, Kessy? Daqui a pouquinho Tá ali o cantor do Forró das Antigas Vai já cantar, viu? Vamos fazer só mais um piseiro Chama! Assim ó Falou que tá com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não boto nem a pau Que não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu quero nem de dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bota a saudade Eu vou bater na tua cama Só basta você me ligar Ah! Que o quê? Que eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar Ah! Que eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar Ah! Que eu vou correndo de encontrar Balcão Só vai valer, meu brother Ah! Que eu vou correndo de encontrar Vai! Bota a saudade Bota a saudade E... Falou que tá com nojo da tua cara E que não quer te perder de graça Falou que eu não volto minha pau E que eu não valho um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu não consigo dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar É o Pá das Primas Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar É o Pá das Primas Que eu vou correndo de engordar Falouzão especial galera aí do Pá das Primas É cair Se ela não volta Eu mudo de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Nesse mal de mal J.W. Se ela não volta Eu mudo J.W. O que? Ela tá no bar Eu mudo de interesse e vou morar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Sou Domingo do Piauí Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito o coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome J.W. Multimarcas E não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Nesse mal de mal E o que? Se ela não voltar Eu mudo o levadão e vou morar no bar No bar eu sei que encontro um jair supara para dar Vai! É bom demais, é bom demais Aqui estou Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito o coração que está cansado de apanhar A articlada, articlada, articlada Nos meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Tanto nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e ação E não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de doido, eu sigo morando no bar No bar eu já encontro com o repédio Para me jurar E desse mal, e desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de doido, eu sigo morando no carneiro Eu vou morar no carneiro Terra de gente boa Você que dá para se diga, diga, diga Vai, vai, vai É tudo que eu gosto, é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo, é o que eu sinto Pra que ver eu sou um cara que arrega essa arma e dela ir Fora não doer E na verdade eu sou um cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Em nome de Lira Produções É tudo que eu posto, é o que eu vivo Tudo que eu vivo, é o que eu vivo, é o que eu sinto Eu vou passar só pra doer em você Vou botar com o punhado No vale do atado Tá rotado Eu vou descer o nível Atáxica e falei A unha que tá se revelando A unha que tá se revelando aí, ó 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 Essa é a história que você pulou Que não me ama e espera e por um fator Tá tão difícil Acreditar que acabou Gustavo, você fez seu judô Se foi eu e tal Me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me vender Me deixe tentar Amor, gesto, pitbull E eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me vender Me deixe tentar E outra vez, assim, ó Tô te esperando, diz que vai voltar Tô ansioso pra poder te amar Talvez por inocência eu te machuquei E nunca mais Bora, Samuel! Se foi eu e tal Me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me vender Me deixe tentar Por outros Quando eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me vender Me deixe tentar Tudo outra vez Uh! Canal do Cachimabas Cachorra da praia Cachorra do Cachimabas Daí Pereira do Zuzá Uh! Tô te esperando, diz que vai voltar Tô ansioso pra poder te amar Tô ansioso pra poder te amar Ficar juntinhos E nunca mais nos separar Se foi eu e tal Me diga onde que eu errei Pela, Mag! Por inocência eu te machuquei Tente me vender Me deixe tentar Tudo outra vez Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me vender Na mesma nota Na mesma nota Segura na mesma nota O pai do Mike também tá aí O pai do Mike Tente me vender Tente me vender Tente me vender Tente me vender Tchau.